E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e hoje vamos fazer o unboxing do Rubik's Impossível Então vamos descobrir se ele é impossível mesmo, bora lá Então vamos lá abrir aqui o Rubik's Impossível Challenge Level no máximo Vamos ver se ele realmente é difícil, não garanto que eu vou resolver ele neste vídeo Mas nós vamos fazer o unboxing dele com certeza Abre a caixinha por baixo, vou tentar não estragar a caixa Como vocês lembram, eu tentei fazer isso no unboxing do tourinho lá da vaquinha Aconteceu um desastre Saiu aqui um pedaço da caixa, aqui mais um pedaço Sai por baixo, o cowboy que gambiarra, nossa Aqui está o impossível Agora eu já entendi qual é a treta desse cubo Então a treta desse cubo é a seguinte Podem ver que dependendo de onde a gente mexe aqui Ele fica com a face toda da mesma cor E é isso que a gente vai ter que descobrir depois Para poder resolver O que vai acontecer? Como é que a gente vai saber qual é a cor que a gente deve olhar depois que ele estiver embaralhado? Tipo que se vocês estiverem mexendo assim, parece que ele está embaralhado Olhando assim, está embaralhado A gente olha aqui certinho, está tudo da mesma cor E aqui também, a cor é isso aqui Isso aqui é o branco, aqui é o verde Para ser o azul Pelo que eu estou vendo, os centros não mudam de cor Então o centro a gente sempre vai saber qual é Independente do jeito que a gente gire O centro sempre vai ser da mesma cor Não vai mudar, só vai mudar o resto Então bem legal isso aqui Parece, parece que tem outras peças aqui também que não mudam de cor Tipo essa aqui e essa aqui também são verdes e elas não mudam de cor Independente da luz que a gente coloca, elas não mudam de cor, está vendo? Continua verde Então acredito que não quer dizer nada isso Ele é tipo, não é um cubo muito pesado, ele é relativamente leve Não é também muito bom de girar Porque ele está bem seco, bem seco mesmo Eu vou colocar algum lube aqui E provavelmente eu vou acabar embaralhando ele Só Deus sabe quando eu vou resolver isso aqui Vou pegar um lube aqui para a gente colocar nele Acho que eu vou botar o DNA mesmo Para ajudar um pouco mais no giro Porque eu estou fazendo muito esforço para girar ele E eu não... é, aqui não vai... não vai dar para abrir para ajustar com certeza Não estou vendo nem center cap aqui para abrir Já vamos fazer aqui junto um breve tutorial de como abrir o lube biocubo Vocês vão simplesmente apertar suavemente a tampa para baixo E girar Bem simples Então vamos aplicar aqui Tem gente que aplica assim Tem gente que abre um espaço e aplica aqui por dentro Também não tem jeito errado, tá? Os dois jeitos estão certos Eu gosto mais de aplicar assim porque ele lubrifica mais a parte lá de dentro, tá? Que às vezes não alcança Vou colocar mais um pouquinho aqui desse lado Beleza Acho que isso aqui é o suficiente Agora vamos para a parte do desastre Que é onde a gente embaralha isso aqui Sei lá quando eu vou conseguir embaralhar de novo Resolvendo Vou botar mais lube aqui Mas já melhorou bastante Está espalhando Parece que ele ainda está raspando bastante Não sei se ele está muito apertado Já melhorou bastante Não está um speed cube Mas está muito bom já Já dá para tentar fazer alguma coisa Essa peça aqui, pelo que eu estou vendo, já está certa Acho Vamos ver se a gente acha outra peça amarela Aqui é laranja Aqui tem uma amarela, acho Meu Deus, que difícil Aqui é amarela e verde Opa Não Está errado Amarela e verde Por que eu estou fazendo amarela? Não sei Não sei É muito fácil aqui Meio chato Chato no sentido de difícil Bom, eu vou tentar resolver isso aqui talvez em alguma live Não vou fazer aqui no vídeo Porque com certeza vai ficar muito longo Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo É muito provável que este cubo esteja na loja Talvez quando lançar esse vídeo Ou antes, não sei Mas vamos ter este cubo na loja Eu acredito que vocês vão gostar bastante dele, tá? Apesar dele não ser muito bom de girar Ele é bem desafiador para resolver Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like aí embaixo que ajuda bastante Se você tiver alguma pergunta Pode mandar aí para mim que eu respondo todo mundo Valeu Um abraço Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma